Alô, povo de Manaus! Alô, meu amigo! Alô, minha amiga! Alô, Nova Floresta! Sábado, 2 de agosto, preparem-se para abraçar o próximo governador do estado do Amazonas, Marcelo Ramos 40! 40, 40, 40! Agora é Marcelo! Venha, chame vizinhos, amigos e toda a sua família e participe da primeira caminhada da mudança a partir das 8 horas da manhã na Avenida Topázio, no Nova Floresta! Se você quer mudança de verdade, se você quer um novo tempo para a sua vida, venha para a concentração a partir das 8 horas da manhã na Avenida Topázio! Traga a sua coragem! Traga a sua esperança! Traga o seu abraço! É nesse sábado, 2 de agosto, a primeira caminhada da mudança começa no Nova Floresta! Vamos juntos com Marcelo Ramos 40, governador! Juntos! Vamos! Vamos!